Amado Batista Um amor tão bonito Que eu vivi com você Minha paixão Tá doendo demais Essa dor no meu peito Que grudou e não sai Assume, dão e consome Me reduz a pó Sem os seus carinhos Me sinto tão só Um barco à deriva Perdido no mar Quem ama Não deixa de amar Vem amor No frio dessa madrugada A cama já está preparada Seu corpo é o meu cobertor Amor, 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 amor Meu amor Nós somos dois apaixonados Pra que ficarmos separados Sofrendo carente de amor O prazer é meu Que sai cantando com a banda Calypso O meu amigo Chimbinha Minha amiga Joelma Uhul A solidão me consome Me reduz a pó Sem os seus carinhos Me sinto tão só Um barco à deriva Perdido no mar Quem ama Quem ama Não deixa de amar Vem amor No frio dessa madrugada A cama já está preparada Seu corpo é o meu cobertor Amor, 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 amor Meu amor Nós somos dois apaixonados Pra que ficarmos separados Sofrendo carente de amor Sofrendo carente de amor Sofrendo carente de amor Seu corpo é o meu cobertor Sofrendo carente de amor